Música Beleza, então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de Pokémon Sword no episódio número 11 Bem, no último vídeo nós conseguimos a nossa segunda insígnia, a insígnia da água Pokémonos até o nível 40 irão escutar a gente, então é melhor mesmo, viu? Eu acho melhor mesmo, eu posso capturar Pokémonos até o nível 30 Cara, depois eu quero dar uma mexida na minha League Card, vai ver o que eu posso fazer com ela Bem, deixa eu vir aqui rápido Uh, eu posso comprar mais itens, o que eu posso comprar? Já tem Great Balls Super Potions Eu vou comprar algumas a mais, vamos ver, eu tenho 7, vou comprar 8 para dar 15 certinho Antídotos Eu tenho bastante pouco de tudo, Revives, Pokéballs, eu tenho 3 Ok, eu não tenho ideia do que mais eu posso comprar Bem, vamos meter o pé Uh, na verdade eu queria falar com o Poké Guy para ver se ele me dá um Pokéball todo dia Porque hoje é um dia novo Uh, olá, Uliana Não mantenha o diretor esperando, vá para o restaurante da comida marinha A mesa do Capitão Então você não irá esquecer Para que você não esqueça o rosto do diretor Ele te dar o seu cartão da liga Um de seus cartões da liga Ok, conseguimos o cartão do Rose Rose Ok, muito obrigado O diretor Rose é um tipo de homem que Fica para baixo Ou seja, ele não tomar conta das coisas que ele precisa imediatamente Vá para o restaurante da comida marinha Assim que possível E não mantenha o diretor esperando Ok, girl Ok Tudo para você Bem, antes disso Eu quero falar com o Poké Guy Ou Ball Guy Não, ele não dá, ok Acho que pudesse ser uma por dia Daí eu ia tentar voar para aquela outra cidade Que a gente pegou a outra Poké Bola Mas não Espera É para aqui? Não, não é para aqui Oh, espera aí Bicicleta A gente fez isso Hoje é um explore de passagem Depois a gente explora Estou aqui com o diretor Será que eu posso entrar de bicicleta? É, não, ok O Sonia Oh, hello Isso aí, minha querida BD, vamos celebrar a sua vitória recente Ah, você foi convidado também? Ah, acredito que sim Vocês dois se conhecem? Isso é ótimo Agora, por favor, sentem-se Ok Ok, seu irmão Ah, o Leon não está sentado Porra Ah, está de pé Hulbury é a cidade da comida marinha Naturalmente É... Se alguém vier primeiro aqui É uma escolha óbvia Da cozinha local Tudo no menu é delicioso Nesse caso Nesse caso, como está a professora Magnória Eu tenho muito débito com ela Sabia? Ela foi a quem descobriu Como despertar o poder Das Estrelas do Desejo E usar esse poder para Dynamax um pokémon Nós devemos nunca ter Sido capazes de criar Os braceletinhos Dynamax Sem ela Ela sempre está dizendo Que há muito Que não sabemos Sobre Dynamax Está causando a ela Um pouco de preocupação Até mesmo Me fez Pegar esse detector De poder de força Comigo Quando eu comecei a viajar Um detector De poder de força De local de força Isso é um aparelho Que permite Que você Descubra Os poderes de força Os locais de força Localizações Que emitem partículas galó E permitem que o pokémon Entra em Dynamax Eu gostaria de escutar Que aquela professora Magn... Não gosto de escutar Que aquela professora Magnolia está preocupada Entretanto Se a única Se eu me tivesse algo Que eu pudesse fazer Sonia Pode ser bom para você Visitar O vault Em Hammerlock Acredito que a chave Para despertar Desbloquear os poderes Do Dynamax O fenômeno Dynamax Fica na história Preservada lá Entendido diretor Eu irei fazer um encontro Com a senhora E a senhora Entretanto Eu acredito Que seja a hora De irmos Diretor Mas eu mal Tive a chance De falar com o PT É uma pena Mas eu acredito Que não pode ser feito nada Se algo precisar Ser feito Não há tempo Como o presente Depois de tudo De qualquer maneira Eu te dou um tchau Basicamente a gente está aqui De trouxa Ele acha que ele está Me fazendo um favor Ele está certo Sobre o vault Seria um bom lugar Para aprender Sobre as lendas Mas Vault é tipo Cofre Mas é cofre Que ele está falando Eu não tenho certeza Não tenho certeza Se tem outra tradução Agora para vault Você tem Signa d'água Não é? Derrotar nessa Não é algo Pequeno Ela tem Aqui está um tema Como gratidão Uh Além do vault Vertali Ok Vertali Que interessante Tipo Na moral Hum Nessa é uma boa amiga Talvez eu devesse Dar uma Parar Para vê-la Até a próxima vez A fenda do ginásio Ok Minha querida Até a próxima Bem Você tem algo para mim? Aham Ok Você tem algo para mim? Eu não posso focar Eu não posso focar Fuck Ok Uh Olá Hop Muito bem amigão Você tem ambas As insígnitas A grama E a d'água Agora não é? Nesse caso Nós ambos iremos Para Motostuke E O líder do ginásio De fogo Cabu Como devo compartilhar Uma dica com você Sobre o líder Cabu Pelo que eu escutei Ele está preso Hum Está Dentro da Mina Galar Número 2 Para algum treino especial Se ele está lá Então não podemos desafiá-lo Motostuke Mesmo que nós Iremos para lá Imediatamente Daqui Colocando os breques Nosso desafio do ginásio Então eu diria que nós Vamos para a Mina Galar Número 2 Nós mesmos Vamos ver o que O que é tudo isso Que toda essa bagunça Bem Aparentemente eu tenho que descer Antes de eu descer Ficará da uma explorada Aqui em cima Aqui é uma corrente É Não Ok Ahn Uh E aí irmão Ahn Ok A Marnie está aqui dentro Vota Obrigado Ok Ahn Não Todos os crianças Aqui dentro Bataltrain Ahn Bem Aparentemente não é aqui Que a gente tem que ir No momento Então vamos seguir Caminho para A Mina de Galar Número 2 Aparentemente a gente parece Que a gente vai encontrar A Marnie lá Tal Uh pera Eu vim aqui para baixo Uh vai daqui Verdade Nha Para de bater E agora a gente tem Acesso aqui né E aí Bem Uh é aqui Uh já é aqui Ahn Scraggy Shellos Noibet Opa Ah Bender Você de novo E aí irmão Eu sinto Pena de seus pokémons Se eu fizer Se eu derrubar eles Em batalha contra o ponente Eu sinto pena De meus pokémons Se eu tiver que fazê-los Devotar o ponente Esse nível tão baixo Eu não estou no clima Para lidar com fracotes No momento Você acabou de perder Para mim Cala tua boca E de novo Eu acredito que é uma forma De piedade Esmagar os fracotes Tão cedo Você está sobre A impressão errada De que você é Mais forte do que eu Então certamente você Irá querer batalhar Fazer uma batalha De um pokémon Naturalmente É completamente Inimaginável Que o desafio É escolhido Pelo diretor Ele era perder Você já perdeu Caralho velho Esse cara Ele tem amnésia Não é possível Velho Tem amnésia Nesse merda Ah Manda essa porra aí Esse resto de aborto Vamos ver o que eu consigo fazer Ele está um pouquinho mais forte Mas é Vamos ver Suckerpatch Caralho Um ataque sendo horrível Eu quase matei ele Parece que você Que você é só um pouco Somente um pouco Sai choque Eu não estou poison Então não vai dar tanto dano Caralho Se tivesse poison Me matava Beleza Ah Eu vou usar um water gun Só para matar ele E eu possivelmente Fazer um safe switch Vamos ver Quem vai ser o próximo Ok Eu toco seu subidinho Verdade Eu não tirei o Jumper Do time Tudo bem Vamos ver Quem é o próximo Gatita Eu não sei Se ele tem Hum Ele é Ferry Eu tenho Acid 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 é 40 Mas eu estou nível 19 Um F*** Tudo bem Vamos fazer o seguinte Eu vou usar uma Super Potion Vamos ver quantos danos ele vai causar Não é para causar tanto É uma Gatita Minha Consolosis também causa dano para um caralho Sai choque É Stab God Vai dar muito dano Não Deu bem menos dano Tudo bem Por mim Eu não vou usar Eu vou usar Water Pulse É um Stab Eu tenho um Misty Water Então é capaz De meu Skyshot É maior Que meu Physical Eu consigo tentar Esse Skyshot Facilmente Porque foi Easy Vou usar mais um Water Gun Water Pulse Desculpa E eu acho que vou fazer Uma Save Switch Pro Toxel Então é um Tá, se eu não me engano Talvez não, porque é só Effective Não é todo dia que eu tenho que batalhar com você? Então acredito que eu posso muito bem testar esse movimento Saibim, morri Ele deve ser Very Psychic Por isso que é Neutral, só que nele Tudo bem Uh, man Pera aí, que meu Áudio cagou inteiro, tá, pera aí Eu tenho um golpe, não Tem um Plut, Plut é pra dar um bom dano Nele, pra falar bem a verdade Cara, que nem porque o Corbisquire Evolui, velho Vamos ver, Stab Não é Super Effective, mas Qual que faz Retiro a metade da vida Stab não é pra tirar a metade da minha vida Ok, obrigado Pluck Foi erro meu Eu achei que ele era Fada, ele deve ser Fada Psychic Ele foi Fada, né Ele tinha um golpe Fada Não é necessariamente Ele é Fada Pensando bem 25 por Corbisquire Cara, Corbisquire é muito rápido Cara, é incrível isso As defesas dele são boas Até, Plot, é verdade Fônita Uh, aquela Fônita nova, né Uh, eu vou manter ele Eu não vou reviver o Excelente Não é todo mundo que pode Igualar Godin'a Assim Uh, eu acho que O Corbisquire pode ser Minha melhor escolha Eu não acho que ele vai matar Em um golpe Tirar metade da minha vida Em um golpe Hum, eu não mato ele Em dois gols Isso é uma pena Confusão É, ele não me mata Ok Man, Pluck Mais um Pluck Ele já morre, né Depois desse Não sei que eu fizer um High Roll Ou um Critical Um High Roll E Então Ok Foi até que fácil Eu vou me ver o Toxel Fora da batalha Oh, isso aí é uma boa XP Tudo bem Uh, faz mal Mas eu não perdi o Rest Rest é interessante Melhor do que o Ingestone Eu vou me ver toda a vida Eu posso até dar uma Cheston, né Aqui, aqui A corda Eu não tenho certeza, né Você mostrou pelo menos um pouco de esforço Então eu decidi que eu deveria deixar ele ganhar É, vai lá chorar pro seu diretor Seu merda Quebrar essa porrada Você vai ver só Ah, me desculpe Parece que eu devo pegar de volta as palavras É bom mesmo Você não é fraco Você somente não tem talento Vá se poder Suas chances de completar o desafio do ginásio São bem baixas Eu devo dizer Aqui, você eu irei te dar isso Algo para mostrar que você pelo menos tentou Não teme É, eu posso ficar fogo nisso Não Agora, onde eu devo ir para a minha... Coitado A próxima Estrela do Desejo Você tá tão tarado nos Estrela do Desejo Alguma coisa do... Do diretor Opa, pera Olha aquela Aquele bicho que virou o Glossy Pod Cara, por que que o áudio Tipo, o meu fone Que é conectado na TV Tá toda hora Ficando estéreo, velho É uma droga isso Eu não vou usar o Mags nele Eu vou ficar só com ele ali Vou curar aqui o Brasil E o Cork Squire O próximo ginásio Não sei, eu quero capturar um Gastro Verdão, velho Mas eu não quero capturar ele em vídeo Só Tem um Pokébola aqui no chão Uh, pera O que que eu posso encontrar aqui? Ou será que Só porque eu tô com a... Ah, um Barboach Ok, eu não Eu não quero um Toys Um Wishkash Eu não vou incluir para o Wishkash Não, é... Barboach Octillery Eu não tenho certeza agora Bem Eu não quero capturar ele então Eu só queria ver se tinha um Pokémon novo Não, então Bem, vamos continuar Temos uma Pokébola ali Temos uma luta aqui Vamos ver o que tem pra gente Trabalhador francês Cara, eu tô gostando do jogo Bastante até agora Tipo, só tem a verdade para vocês Tô gostando bastante do jogo Ah, esse Pokémon deve ser É Cara, esse que Isso é uma coisa que a gente ficou bem Mamou com açúcar, né Já mostra se o Pokémon é fraco ou não ao golpe Tipo, cara Esse aí deve ser o que? Rock? Ou Rock Skill? Sei lá Tô bastante SP, caralho Ahn Uma perda, uma perda Meu Pokémon Perdeu muito sua energia também Yei Valeu pro lado Claro, uma criança Eu sou o Better de mais dinheiro que esse cara Tudo bem que o Better tem um diretor financiando ele, né Ou não O Duskballs Eu quero o Duskballs Ahn Que porra é essa? Eu quero Stumps Galarian Stumps Sério? Mano, eu vou pôr essa porra no meu time Caralho Ele Ele não é coisa Calma Eu vou usar um Water Gun Eu não quero matar ele Não é super efetivo Ou é Caralho, ele é muito tanque Cara, ele tem 25 Vou utilizar o Duskball nele Eu vou tentar uma Great antes Vai ativar a minha Harshal, né? É Eu vou usar mais um Water Gun Não é pra matar Eu vou tentar jogar uma Great Ball Se não der certo Eu vou jogar a Dusk Revenge Uh, isso vai doer Ok Great Ball Vamos ver Uh, ok Eu vou ter que jogar o Dusk Até porque o nível dele Uh, caralho Sério? Mud Shot ou tudo aquilo? Sem ser Stab Uh, não sei não, hein Não sei vocês Mas sei não, hein Cara, eu vou colocar ele no lugar do Jumper Deixa eu jogar a Dusk Ok, isso aí é pra ter uma grande vantagem Duskball Uma Duas Três Kachau Boa Uh, tá Infelizmente custou a vida do Brasil Mas eu tenho um Revive Então Anyway Uh Uh Tá, o Ampersbroke 23 Tudo bem Não faz diferença pra mim Aqui nós temos os Stuntfests Legrand Steel Ah, então ele era Stab Uh, caralho É um Steel, mano Um Ground Steel Uh Qual que é a fraqueza dele? Fogo, talvez Bem Eu não consigo pensar aqui agora Bem Não, 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 não Não, obrigado Uh At the Party Uh, eu vou tirar O Meow Meow Steel, né Eu posso tirar ele Posso tirar o Jumper também Mas ele tá com Magnet Vou tirar o Meow Tá nível mais baixo Já com o Steel Né Uh, tá Deixa eu reviver Então eu vou usar Usar dois desse Eu preciso Dar mais XP Pro meu Drusil, velho Tipo, sério Eu não sei se eu consigo Até o próximo O cara tem Algo aqui Tem um Gastrodon ali Um Full Fledged Gastrodon Caramba Acho que não dá Pra capturar ele ainda Opa Vamos ver Barbolt ainda Não Ah, é o Chilton, né É Ó, já tô aprendendo o nome, rapaz Vai tirando Uh, tudo bem, então Já capturei ele Eu não tenho porquê Capturar outro Opa Vamos lutar Mas os caras muito bonitinhos, né Velho Caramba Ivone Soltou um Focomão que chama rola Mas na verdade é um Que coisa, não Eu não devia estar falando Essas coisas no vídeo Mas tudo bem Eu não resisto A falar merda Valeu meu Bem Nada Pariu Timber Eu acho que dá pra me manter Não é pra dar problema Um Timber Talvez ele não morre Talvez morra Talvez não Mas acho que morre Morre, aqui Ah, é Stab Mystic Water Booster, tá ligado Não tem muito espaço Pra ele sobreviver Cara, eu tenho 61 de Special Attack Caramba, velho É muito Ataque É muito Special Attack Os músculos que usei Para trabalhar E para batalhas São diferentes Ok Ah, bem Ah Mais um item Grip Flaw Isso é interessante Ah E aí Qual é Sua mão, irmão Com licença, amigão Desculpa te incomodar Você é um dos que está tomando parte No desafio do ginásio, não é? Caramba Mas Aquilo é realmente algo? Eu adoraria batalhar com um treinador Como você? Bem Olha você, BD É É Cercado por fãs adoradores, né? Você irá acabar Mostrando o Lee logo Sei lá Ei, calma aí, amigão Você não pode ver que estamos no meio de uma conversa aqui? É Ah, e você não pode ver que eu sou o Hop O treinador que irá ser o seu próximo campeão? Ah Nós temos um piadista aqui, hã? Você é tão divertido Eu esqueci de rir Caralho, velho Eu só gosto cada vez mais desses caras, velho Mas depois que eu estou brincando Eu irei provar, então E eu acho que uma batalha com você irá certamente definir Definitivamente acabar com algumas risadas Vamos nos enfrentar juntos, BD Você está pronto, amigão? Claro Por que não, né? Vocês dois que foram Os dois que foram Aprovados pelo campeão ele mesmo Poseremos mostrar a você o que significa? Bem, se você insiste Timiel irá ensinar uma lição a crianças Que levam o desafio do ginásio É, não é Que o desafio do ginásio é uma piada É melhor você não ficar yellow O que essa outra criança veio andando por aqui, hã? Eu somente queria derrotar desafiantes Um de cada vez Mano Mano Mano, essa questão Eles não são vilões Eles só são um grupo de fanboys Amigos da Marlin Tá ligado? Line 1 Oh Hum Grievon Tivo Tá Ahn Isso pode ser um problema Eu não sei o que o Line 1 pode fazer Porque eu não usei o meu em batalha ainda Então eu vou atacar o Tivo Baby Doll Ai Tudo bem Eu uso isso pra ter Caralho, é mais rápido que a gente Hã Tudo bem Eu não uso Ataque O Special Ataque Ok, foi um bom dano Neste Block Ok, é muito bom esse atacado ele Então Isso pode ser um problema Na verdade, não Porque eu tive metade da vida dele Tá bom É, ele morreu Ou talvez não Sério? Caralho, é por isso você nunca ganha as batalhas É, olha os Pokémon seus Legal que o Ulo tem evolução Porque o Ulo ainda tem evolução Porque o Ulo ainda tem evolução E já tá evoluindo e pouco, né É, olha o que eu tenho que atacar ele Eu vou utilizar com o Neste Block Ou, boa XP, tá ligado Night Slash Não sei se não seja em mim Filha da mãe Ulo Ok, ele deu um pouco mais de dano Mas o Tivo deve ter mais defesa Do que o esperado Tudo bem Espera, ele tem outro Pokémon? Ué Ah, cada um tem dois Bem, eu vou atacar o Leephard Então Eu não vejo problema Espera, eu fui mais rápido agora Que o Light dele Bem, a gente tirou aquele ali da batalha A gente pode dar Double Team no outro Então Fica bem tranquilo Toca seu 21 Light 1 e 24 Night Slash Ih, tá pra cair ele, velho Tá pra cair ou não Só que você deve ser free XP, né, velho Ele tem que atacar ele Espera, será que a gente ganha? É pra ganhar, né, XP O que é que a gente ganha? Obrigado Aqui, eu tô quase 1x27 Isso é bom Pan-chan Uh, ok Ok Bem Uh Waterpolls Uh Uh Tackle Matou Boa Bem, isso Batalha Ok, 27 E 24 Yumper Você irá gritar com a gente porque nós perdemos? Eu usei a corneta Teria sido uma chance Se eu tivesse usado a corneta Eu teria uma chance melhor de ganhar? Não Infelizmente não Você está contra mim Ha 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 Ah Ah, esse pivete é o irmão mais bom do campeão Acho que é isso que Acho que é isso que acontece quando seu irmão mais velho não é inútil Eu sei que nós somos o time Yale, mas nós devemos deixar quietamente uma vez que somos derrotados Ha 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 Ok Boa, BD Esse é um rival Agora então Onde será que Cabu pode estar? Vamos continuar indo Talvez ele esteja mais à frente Talvez Oh, porra Barnacle Filha da mãe Bineacle É Barnacle Ele até curou a gente Caralho, velho Zoado Tem aquela evolução, né? Por perto Tem que ter mim Calma aí, senhora Carpinho Se eu quero pegar isso aqui Você vai correr Valeu Oh, porra Não queria ter feito isso Eu não vou enfrentar ele Eu quero ele, mas Eu não quero Porque é só tipo de vídeo Capitão do Pokémon Pelo menos que eu não vou usar no time Eu só quero usar Pokémon de Galar Até usar a história Pelo menos, é claro Vamos ver Temos dois lados pra ir Aqui tem uma batalha Aqui temos um encontro Winfod Ele vira o Galossifod Que é aquele Acho que é o Pokémon As Do líder do Team Skull, né? Eu não joguei isso aí Muito suficiente Pra ter noção Completa dessas coisas Uh, tá vendo Pega Soft Sand Ok Com licença Uh, temos um TM ali Suntom Que isso aqui Interessante Vamos enfrentar esse maluco aqui Ó, que aí O Pokémon que ele vai ter? É o que eu tô pensando? Rail Step Lensens Não, não é Ok É um Tracer Reward É um super efetivo Meu Water Boost nele Cara, será que eu tô abusando muito do meu inicial, velho? Não sei que nível vai estar os outros, né? Onix Não, eu quero manter Bem, diga adeus Ok O William tem que botar até aqui bastante XP, né? É, nem tanto Ok Rail Step Lensens Nice, ele deu bastante grana Oh, porra Fuck Ok, é só sair Eu tenho que tomar cuidado com essas Poké Balls no chão Que são tão pescas É legal que aquela primeira que a gente pisou em cima Não era nada, né? Hum Ok Não, agora Era que tem algo aqui, será? Toma cuidado Pois algumas sejam outras não É ele? Obrigado por ajudar com o meu treinamento, Timiel Mas eu tenho que dizer É impertuável para você entrar no caminho Do trabalho duro de Carpool Nós não estávamos entrando no caminho dele Nós não estávamos entrando animá-lo Ainda assim Ainda assim você conseguiu acabar com a gente naquela batalha Pokémon Então é hora do Timiel desaparecer E dar um boost de moral em outro lugar Caralho, eles estavam torcendo pelo trabalho do Pokémon Olha Mano, esses caras são muito gente boa, velho Olha que tomar no cu, mano Torcer é uma coisa Mas você não deveria ficar no caminho do trabalho honesto Esse acabou, cara Ele é incrível Não há dúvida de que ele é o líder de ginásio do tipo fogo 187 Ah, e vocês são os treinadores admitidos por linha Hopp e VD, não é? Isso Eu também estou treinando até o momento que eu possa garantir a batalha perfeita Quando eu encarar os afentos do ginásio Eu especializo no Pokémon tipo fogo E o Pokémon do tipo água E o Pokémon tipo água Na região de Galar número 2 São os oponentes perfeitos para treinar a conta Caralho Sendo assim, está tão tarde É melhor eu voltar uma vez que Somente volte uma vez que você saia dessa mina E você chegará em motóstomo Você vai descansar no hotel Eu tenho a certeza que vocês ambos estão em condição máxima Vamos, Karko É hora de ir para casa também Tenho certeza que você chegará seguramente Parei, darei certeza Nós iremos Estar pegando fogo amanhã Esse é o dano jogging É impressão minha Lembra? Eu lembro de ele falando sobre Cabu E disse que há muitos afentos de Nazem Que eles existem Por causa que eles não podem derrotar Cabu Cara, agora eles estão realmente ficando empolgados também Ok Uh, a gente voltou Ah, então aqui é literalmente o ginásio de fogo, né? Aquele Karkoel de antes Eu acho que ele deve estar trabalhando Um trabalho a fazer Você sabe sobre os Pokéjobs por agora, não é? What? Poké what? Parece que não há como ajudar nesse caso Ah, sente-se o Professor Hopper a te ensinar uma coisa ou outra Vamos ver Eu não posso lembrar o que ele escreveu Nos seus velhos cadernos Basicamente Você pode ter Pokémons indo E ajudando companheiros Ou outros amigos Que estão precisando de algo Você pode aceitar Pokéjobs De Hotomi No centro do Pokémon Não deu uma olhada Agora eu estou Prime Krak Se dá sono Eu estaria indo para Could you drop in Para dormir um pouco? Vem amanhã O líder de ginásio de fogo Cabu É melhor que o líder de ginásio de fogo Cabu Seja pronto Porque eu estaria indo até ele Ok Bem Vamos até Knockdown Weezing Sudowoodo Um pokébola aqui Amlet Coin Ok Isso é interessante Knockdown Knockdown Ah tem uma luta aqui Eu não quero lutar Posso passar por aqui? Vou colocar a bola ali 3 Great Balls Sudowoodo Aqui a gente já entra É não Não Ok F*** Ah bem Eu vou parar o vídeo por aqui Galera Se você gostou Deixe aí Aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente abaixo Que você achou o vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você gostou Vai poder estar aí Melhor para os próximos E se inscreva no canal Prata dando aquela força Para mim E estar recebendo as atualizações Para terminar no YouTube Lembrando que na descrição Do vídeo Nós temos o Twitter E o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso aí Então galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau